Dois meninos, um de 12 e outro de 8 anos, foram queimados pelo próprio pai por causa de 5 anzas. As crianças já estão a receber tratamento médico, estando um deles internado em estado grave. As queimaduras nas mãos destes meninos revelam a tortura que sofreram na madrugada desta quarta-feira. O agressor é alguém de quem eles esperavam receber proteção e carinho. O próprio pai. Nós estávamos a lhe pedir por favor, papá não faz isso, papá. Ele não estava nem isolado. Os dois irmãos e a mãe estavam a dormir quando o pai chegou embriagado em casa. Ele interrompeu o sono dos filhos e acusou-os de lhe terem roubado uma moeda de 100 quanzas. O papá foi nos acordar. O 100 que eu deixei no cesto, nós falamos que está lá. Depois, nós revistamos no cesto, não está lá. Estava a pensar que nós é que roubamos o dinheiro. Os filhos negavam a acusação do pai. Para provar a sua inocência, procuraram pelo dinheiro e encontraram-no debaixo do sofá. Ainda assim, o pai estava irritado. Sim, o homem estava exaltado e começou a torturar as crianças com água quente. Mandei o papá levantar do cadeirão, revistando o cadeirão, encontrei embaixo do cadeirão grande. Tirou água de fogo, meteu na barreira, começou a nos queimar a mão. Quando a mãe apercebeu-se do problema, já irá tarde. Eu apercebi duas horas. Foi muito difícil, porque minha vizinha chorou amargamente, eu chorei. É triste, ninguém está a acreditar. Chegar até aquele ponto mesmo não é bom. Sendo um pai de família, mesmo com esse tipo de comportamento, é um comportamento muito negativo. Foi mesmo muito longe. Não é por cinco anos que ele tem que queimar as crianças. Um dos menores tem 12 anos de idade. O outro tem apenas 8. Essa não é a primeira vez que eles sofrem agressões do pai. Ele pegava a mangueira. Mesmo que nós fazíamos uma coisa de leve, pegava a mangueira, nos batia com ele mesmo. A fio de luz nos dava com ele das costas. As vítimas receberam os primeiros socorros neste hospital especializado, localizado no Zango. Segundo a equipa médica, as queimadoras de um dos menores é grave. O rapaz de 12 anos vai internar porque queimou as mãos e precisa de cuidados especiais. Porque o que é que tem acontecido? Se o doente não tiver cuidados especiais, as mãos vão cicatrizar colágio. São queimadoras do segundo grau. O outro rapaz tem poucas queimaduras e não precisa do internamento. Fará o tratamento ambulatório. Por volta das 9 horas desta quarta-feira, a polícia foi acionada e deteve o agressor. Um abraço. Obrigado.